A CPFL, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica em Campinas, esteve em reunião com a CPI das antenas de celulares. A reportagem é de Ana Bresil. Executivos da CPFL, concessionária responsável pelo serviço de energia elétrica em mais de 200 cidades, incluindo Campinas, falaram na CPI das antenas da Câmara da Cidade. A comissão questionou a empresa sobre os critérios adotados na ligação e fiscalização dos pontos de energia nas antenas de celulares instaladas em Campinas. São 570 de acordo com o presidente da CPI, vereador Arthur Orste, do PSDB. Dessas, apenas 33 têm alvará de funcionamento, uma média de 6 a cada 100. O engenheiro líder da CPFL, Ricardo Valim, explicou que o objeto da empresa é apenas de instalação das redes, caso estejam dentro dos padrões de exigência. A CPFL, ela se restringe tão somente à verificação das condições do padrão, está de acordo se a caixinha é do tamanho certo, o postinho está dimensionado correto, o cabo, o disjuntor, está ok? Ela não, o limite da CPFL vai até aí. Internamente, a questão das instalações elétricas após a medição, a CPFL não tem obrigação de verificar. Mas a explicação não convenceu. O presidente da CPI pediu à CPFL uma cópia da relação de todas as ligações solicitando fornecimento de energia para antenas de celular em Campinas. Nós já temos dois cadastros, um cadastro fornecido pela prefeitura, um outro cadastro da Anatel e agora com o cadastro da CPFL. Porque a matéria-prima para as torres, para as antenas funcionarem é a energia. Então, eu acho que com esse cadastro, a gente consegue fechar o cerco e fazer um levantamento de como está a distribuição disso na cidade, o que realmente está, no começo nós vimos que tudo estava irregular, mas aquilo que a gente ainda precisa fazer a fiscalização. Ainda de acordo com os representantes da empresa, em geral, os pedidos para a rede de energia em antenas de celular não precisam de atenção especial porque o consumo é baixo. Os vereadores presentes na reunião da CPI, realizada no plenarinho da Câmara, na quinta-feira, dia 15 de maio, indagaram a empresa sobre a possibilidade de uma fiscalização maior quando for solicitada a instalação de ponto de energia para a utilização de antenas. O gestor de relacionamento da CPFL negou um dos pedidos da comissão, o de que os leituristas fizessem uma relação das antenas que encontrassem durante o trabalho em campo. Eu teria que mudar uma gama de informações, mudar um coletor muito complexo, seria de uma complexidade incrível, eu não vejo viabilidade. A CPI das antenas, instalada em novembro de 2013, já está na fase final de trabalhos. O último encontro está reservado para ouvir as empresas de telefonia que instalam antenas na cidade. O presidente da comissão, no entanto, falou sobre os resultados práticos até agora. A comissão já avançou bastante, inclusive com atitudes concretas por parte da prefeitura, como a fiscalização do departamento de urbanismo, os autos de infração da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Urbanismo para as antenas que estão irregulares, multas pesadas já impostas para as operadoras. E também já fizemos a aprovação, o ano passado, da nova taxa de alvará para a instalação dessas antenas, que antes elas não pagavam nada, enquanto qualquer pequeno, médio, micro, comerciante paga uma taxa anual de renovação do alvará. A CIDADE NO BRASIL